Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Que bom estar entrando na sua casa, no seu trabalho. Que maravilhoso. No seu ambiente de convívio, não sei onde você está agora, mas é fato que nós estamos tendo um encontro. E não é um encontro qualquer, é um encontro PHN. Que significa, por hoje, não. Por hoje, eu não vou mais pecar. E nós estamos juntos nessa proposta. Que tal? Que tal você abandonar aquilo que não presta na sua vida? Já pensou? Que tal você abraçar uma infinidade de coisas que vão te levar à santidade, meu irmão? Vai mudar sua casa, vai mudar seu trabalho, vai mudar o seu presente, o seu futuro. Vai mudar tudo a partir dessa proposta do hoje. Hoje. Por hoje, não. Por hoje, eu não vou mais pecar. E hoje, um testemunho maravilhoso. O PHN é assim. Nós trazemos pessoas que colocam em prática o PHN. Para conversar com a gente, para a gente trocar uma ideia. Um jovem para conversar conosco. E olha, você não perde por isso. Se fosse você, ficaria aí, não perdia por nada o programa PHN de hoje. Tá certo? Galera dos câmeras aqui, mostra ali a banda PHN. Essa galera maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou apresentar cada um deles. Mas é uma alegria demais. E nós temos o retorno dele para as sorras. Nosso garoto maravilhoso, meu irmão de comunidade. Que bom, que bom estarmos juntos, hein? E nós temos também ele, que também não pode faltar nessa mistura esplêndida do PHN. Boa noite, Rafael. Boa noite, Peter, meu amigo. Boa noite. Você que nos acompanha diretamente da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja. Muito obrigado por nos permitir estar com você nessa noite. E seja bem-vindo a mais uma noite PHN. É isso aí. Uma boa noite também para a galera que está trabalhando com a gente. Os nossos câmeras, o pessoal da parte técnica, o áudio. Uma equipe gigante para esse programa acontecer. E por isso, com todo carinho, nós vamos conduzir esse PHN. Vamos lá? Deixa eu chegar perto da banda aqui. Vamos entregar esse PHN à Nossa Senhora, minha gente. É ela que tudo faz na canção nova. Vamos lá. Simbora, então. Começa aí. Olhando pra você, meu irmão. Eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o teu rosto estão As marcas dos lábios suaves na mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz O povo seguia dois focos de luz Suave silêncio, Maria produz São marcas de passos que hoje Com luz na cruz Quando todos se foram Sozinho outra vez Ele se sentiu Quando tudo ficou Consumado Então O colo suave da mãe Resurgiu Toda lágrima contida de mãe Toda frase engolida na dor Tenho os beijos e as chances de pôr As entes nas chagas de nosso Senhor Eu sou uma chaga de amor Eu pertenço ao corpo de nosso Senhor Eu preciso no colo da mãe estar Pois lá o pecado não vai me alcançar Encontrei um lugar Para descansar Pois ali Jesus nasceu E ao morrer pra lá Venceu Nunca mais, nunca mais vamos separar A ti, Nossa Senhora, vamos consagrar É da igreja Esse lugar Mostra a banda aí, vai lá Olhando pra você Meu irmão É pra você Eu não vejo somente pecado Não, não, não Sobre todo o seu rosto estão As marcas dos lábios suaves da mãe Ao longe do caminho da cruz O povo seguia dois focos de luz Suave silêncio Maria produz São marcas de passos que hoje conduz a cruz Quando todos se foram Então, sozinho outra vez ele se sentiu Quando tudo ficou consumado Então, o colo suave da mãe Ressurgiu toda a lágrima agotida de mãe Toda frase engolida na dor Tem os veis de a chance de pôr Azeite está em chagas de nosso Senhor Eu sou uma chaga de amor Eu pertenço ao corpo de nosso Senhor Eu preciso do colo da mãe Está Pois lá o pecado não vai me alcançar Encontrei um lugar para descansar Pois ali Jesus nasceu E ao morrer, pra lá desceu Nunca mais, nunca mais vou me separar A ti, mas o Senhor é pra me consagrar É da igreja Esse lugar É da igreja É da igreja Esse lugar Pra terminar Parceiro O rapaz Faz uma falta Não faz ou não faz? É o cara Brás Ross Brás Irmão Maravilha Viu cara Até você de volta Cara, uma alegria PHN Pra mim é fazer memórias É bom demais Bom demais Ainda mais Nesse tempo que antecede já O nosso carnaval Nosso PHN Maravilhoso, maravilhoso Legal O Brás emociona a gente Ele fica emocionado Ele emociona a gente também Joãozão João Beleza, hein cara Fazer parte desse time é bom? Opa, muito bom Sempre, né? Sempre Gente, esse Joãozão Arrebenta também O nosso querido Cleuber Ninguém erra o seu nome mais, irmão Como é que é? Como é que se fala? Não, o João aí Ele tá poupando palavras Pra não roubar a cena dos outros É verdade É o Mird O Mirdão Forgado pra caramba É o Creube agora Obrigado Muito obrigado Poupando palavras também Deixa eu falar com o João Marcos também O Xícara Desde a época da banda Canção Nova Aliás Desde que ano, Xícara? Noventa e cinco Noventa e cinco Esse cara tem muito pra falar, hein Fica aí, tá certo? Vou convidar aqui Diretamente de Muriaé Ei, Minas Gerais Terra maravilhosa Olha só Projeto Bartimeu Marlon Soares Vem pra cá, meu caboclo Aê, garoto Marlon Soares Projeto Bartimeu Nós vamos conhecer o Marlon Nós vamos conhecer o projeto E vamos conhecer a história desse cara Marlon, seja bem-vindo, irmão Deus abençoe você Obrigado É um prazer muito grande estar aqui Estou bem emocionado logo no início Mas testemunho é algo que mexe com a gente Isso aí, cara Manda um abraço pra Muriaé Com certeza agora, nesse momento Muriaé parou Tem pra ninguém mais Ô Peter, ele é de Muri Ah, é? É Ah, então tá certo Meu Deus do céu É complicado, né? O que você acha, Kleuber? Difícil, né? Mas vamos lá De vez em quando ele tem uns adentos dele Mas não liga não Marlon Cara, manda um abraço agora Assim, pra Muriaé O pessoal que tá te acompanhando Queria mandar um abraço Pro nosso grupo de oração Que é dentro de uma faculdade Chama o Grupo de Oração Mãe do Infinito Amor Mandar um abraço também Pro projeto Bartimeu Da comunidade Trindade Santa Lá de Itaperuna Um grande abraço Pro fundador Reginaldo Uma alegria estar aqui hoje Legal Marlon Pra começar assim É legal entrevistar um jovem mesmo Fala a sua idade Quantos anos você tem O que você anda fazendo hoje Claro, tem um projeto Tem um grupo de oração Mas fora isso Parte mais, né? Dia a dia Como que é a rotina do Marlon? Eu tenho 29 anos Eu sou empresário Eu tenho duas clínicas De estética e emagrecimento Uma na cidade de Muriaé Outra em Viçosa Faço faculdade de Direito E... Já tô aí formando já em Direito E sou noivo Casa agora dia 25 de abril desse ano Maior empreendimento de todos É isso aí É verdade Legal Legal, Marlon É legal a gente conversar com um jovem assim E perceber que, claro Existe, né? Uma vida maravilhosa dentro da igreja E essa vida na igreja Com Deus Com pessoas que nos constroem Nos lançam Pra formar uma sociedade melhor Uma humanidade melhor Dentro de casa, então A nossa família ser melhor E perceber que você está Vindo do coração de Deus Pra transformar e mudar Esse panorama atual Da nossa sociedade Isso aí é maravilhoso, cara Mas então vamos começar A falar do início Esse é o Marlon hoje É o que o Marlon tá fazendo hoje Mas vamos conhecer a história do Marlon Eu gostaria que você começasse pela sua infância Como é que foi? Sua família Seus pais O ambiente familiar que você nasceu Como que o Marlon veio ao mundo Explica pra gente Meus pais Eles são casados até hoje Sempre deram uma boa educação Nunca faltou realmente Estudei em colégio particular Tive uma vida realmente Minha mãe lá cobrando a gente Pra igreja Catequese Primeira comunhão no tempo certo E crismar Toda essa questão Vivendo realmente dentro da igreja Minha mãe muito ligada A pastoral da criança E sempre envolvendo a gente Em tudo que tinha na igreja Então quando criança Vivi uma vida realmente Dentro da igreja Tenho um irmão mais velho Cinco anos mais velho Que foi minha influência Em vários sentidos Tanto positivo Quanto negativo também E Mas tive uma vida realmente Quando criança Dentro da igreja E nos ensinamentos direitinho Uma família que te conduzia Para as coisas de Deus Para coisas boas E tudo mais Ou seja Você vê O início da vida do Marlon E o que o Marlon é hoje Puxa, né? Como é que podia dar errado Alguma coisa no meio do caminho, né? Mas alguma coisa começou a mudar, Marlon A sua vida tomou uns rumos diferentes, né? Que começaram a tirar você Dessa primeira rota Que você foi inserido O que foi, cara? Esses acontecimentos Que te tiraram Dessa trajetória Que estava sendo construída Sua família te conduzindo muito bem E de repente O que deu errado? Aos 15 anos de idade Eu Como eu disse Tinha uma influência aí Do meu irmão Bebia muito Saía demais Mais do que o normal Tinha muita liberdade Até meus pais Deram muita liberdade A gente Desde muito novo Dirigia Carro Moto Antes de ter carteira E Logo Assim Bem aos 15 anos mesmo Eu me envolvi No tráfico já de Lance perfume Loló Essas drogas mais Entre aspas Mais simples, né? E aí Dali já comecei A desvirtuar mesmo Mudar completamente o caminho Vendo toda essa questão Do dinheiro fácil, né? Ô Marlon O que você ponderou aí Nesse erro de rota Até você chegar no tráfico Você ponderou Esse excesso de liberdade Que é algo interessante A gente Tocar, né? E às vezes E eu digo assim Você pai Você mãe Eu sou pai Todas as atitudes que nós tomamos com o nosso filho Nunca Por mais que a gente tenha os nossos defeitos As nossas limitações Toda atitude Toda Enfim Toda decisão que a gente toma com relação ao nosso filho É para fazer o nosso filho Viver bem Tentar acertar Eu não acredito que tenham pais Em sã Com saúde mental Até, né? Que tomem atitudes para prejudicar o filho Eu acho muito difícil isso acontecer Então, todas as atitudes Diante do filho Não é para errar Não é para fazer o filho errar Não é para perder o filho Muito pelo contrário É para ganhá-lo Mas Como o tudo que é demais sobra O excesso de liberdade Você percebeu que faltou um pouquinho de rédea E não porque seu pai, sua mãe Especificamente estavam errando Talvez até por tentar Vamos mostrar que a gente confia nele Vamos deixar ele ir Deixar Ele vai tomar bons caminhos E às vezes não é bem isso que acontece Fora essa liberdade Marlon O que você hoje Vê assim Meu, o que eu estava pensando É o que? É busca de novas emoções É querer ser bem visto No meio da gurizada O que é? O que você lembra Que passava pela sua cabeça? Ou você acha que Às vezes é um complexo De inferioridade Aí você Mostrando que você está fazendo As coisas arriscadas Você está mostrando Que você é o cara E tal O que é que você acha Que passava na sua cabeça Na época? Além desse excesso de liberdade A facilidade de ganhar dinheiro Eu com 15 anos de idade Eu tive a experiência Dentro de uma festa Na época era muito dinheiro Ganhar 2 mil reais numa festa Então com 15, 16 anos de idade Conseguia realmente ter Uma condição financeira Que muita gente casada Não tinha naquela época Então essa facilidade De ganhar dinheiro mesmo Isso me atraía muito Então eu comecei a me envolver mesmo Buscando cada vez mais Esse acesso fácil Esse dinheiro Entre aspas fácil Porque não é fácil Que vale a vida Vale a liberdade É fácil porque não te exige Muito esforço Exatamente Porque você está se apoiando No vício de uma pessoa Que está querendo aquele produto A todo custo Exatamente Você não precisa fazer Merchan nenhum de droga Exatamente O cara vai dar a vida Por aquilo ali Porque ele está viciado naquilo Eu me recordo Você falando Não precisa de merchan Que por exemplo Tinha gente que chegava E falava assim Me dá um desconto Eu falei Você não está comprando roupa Para ter desconto Não Por você ter me pedido desconto Você vai pagar até mais caro Então ou seja Era realmente em cima Do vício da pessoa Em cima do vício da pessoa É isso mesmo E olha como que O demônio Ele luta sujo Para tirar Os jovens Do caminho de Deus mesmo Talvez ali O Marlon Se fazendo valer De uma coisa ruim Ali estava uma essência Muito boa A sua Aí o encardido Pega uma essência Maravilhosa A sua E aplica para o mal Aquilo ali Você com 15 anos Ver Uma projeção financeira Talvez ali já estava O seu Empreendedorismo Mas aplicado para o mal E realmente Por isso que a gente tem que tirar Das mãos do mal Jovens com talentos maravilhosos E esses talentos estão levando Outros jovens para o pecado Jovens com capacidades incríveis Levando outros jovens Para o pecado Graças a Deus Marlon Que você Conseguiu Mudar de time E hoje você está a nosso favor Graças a Deus Que bom E no tráfico Você chegou a ter experiência Com droga também A utilizar Qual que era essa frequência De utilização Eu até falo Nunca fui viciado Usava várias vezes Mas não era viciado Eu fumei maconha Rachixe Tomei desobese Que é como se fosse um doce Uma bala Um êxtase Deixa a pessoa alucinada Vai do mais leve A mais pesado O Marlon Eu comecei do mais leve Exatamente Comecei da bebida Bebendo Depois estava no lodo O lance perfume Aí o lance perfume Já não era tão legal Aí tomei um dos obese Aí fumei um baseado E aí fumei um rachixe E assim por diante A gente vai Querendo uma onda Maior Cada dia Algo a mais A sua família Desculpa A sua família Começou a perceber Já nessa época Alguma mudança No Marlon? Começou a perceber E aí vem a conivência Dos pais Os pais muitas das vezes Sabem Fingem que não sabem Infelizmente Meus pais sabiam De boa parte Das coisas E passavam Realmente jogavam Um pano branco Em cima E seguiam Realmente Com a vida Algo que Infelizmente Acontecia com bastante frequência Eles chegavam a ver E tudo mais Me recordo até De uma vez Que meu pai O que é isso aí Sabendo o que era Não é nada não E acabou E seguia a vida Tanto também Eu já me sustentava Desde muito novo E aí Eu achava Que eu podia Também afrontá-los Achava que podia Quem manda Sou eu Se vocês Não me quiserem Do jeito que eu sou Eu saio de casa E aí Isso era bem rotineiro Aí não tinha Não teve represária Dentro de casa E aí Um belo dia Teve uma situação Com a polícia É assim Às vezes É mais interessante O pai e a mãe Abordar Corrigir Repreender Porque Uma Uma Atuação da polícia É mais pesado E Como é que Cara De repente Uma polícia Enquadrar você E tal Teve um impacto Uma polícia Te abordando Mas calma Calma aí Que nós vamos Para o segundo bloco Para poder Entender Está piorando o negócio O cara foi experimentar Na droga Entrou No mundo Das drogas No tráfico E E nós Vamos acompanhar Ainda O desenrolar Dessa história A polícia Chegou até o cara E nós vamos Saber Mas No intervalo Para sair por intervalo Eu não vou sair cantando não Quem vai sair Dando um ar da graça Para nós No seu sax maravilhoso Nosso querido Brazós Noites traiçoeiras Daqui a pouquinho A gente volta Vamos lá Abraiz Maravilhoso Maravilhoso Amém. Amém. Escolhe alguém, escolhe só Quem deixa Deus ser Deus é melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde dá pro pé? Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Baco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco Querem ser Deus de mim Escolhe malguinho, escolhe só Quem deixa Deus ser Deus é melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui, deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde dá pro pé Guia-me, Senhor, pra onde dá pro pé? Guia-me, Senhor, pra onde dá pro pé? Guia-me, Senhor, pra onde metros Galo o meu querer O que Deus quer Ou com a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Alô, minha gente, bom demais Hoje eu tô armado no time aqui, viu, Fael? O time tá bom, Fael? Hoje tá bom, hein? Fala o que tem aí nessa bancada É o arrebento mesmo com a bancada Esse é o arrebento Fala o que tem aí, meu querido Como falar de santidade e não falar de Padre Léo Isso aí O livro de hoje que nós trazemos aqui pra você é Jovem Sarados Repaginado, né? Repaginado, saudosíssimo Padre Léo Interceda aí por nós Que está quase, né? Quase O processo tá em andamento E esse livro, ele fala um pouco sobre Religiosidade, sobre drogas E ele fala também de que adianta você ter um corpo sarado Se o seu coração tá... Tudo isso do jeito que só o Padre Léo sabe evangelizar Então, se você quer adquirir esse livro 12-3186-2600 Agora, você quer acessar o nosso site? Acesse loja.cancionova.com É isso aí E temos também aqui, ó Deixa eu fazer as vezes aqui Faça Você também adquire todos os produtos da Canção Nova Através dos nossos representantes porta a porta Tá aqui, ó Essa é a revestinha que nós enviamos para os nossos representantes É um catálogo que você faz o pedido com o representante porta a porta E chega o produto aí também na sua casa De maneira fácil, simples E além da evangelização ser propagada através do nosso representante porta a porta Acontecem ainda mais dois benefícios A evangelização tá acontecendo Porque o cara tá deixando um produto de evangelização na casa de alguém Estamos ajudando a Canção Nova Porque cada vez que você adquire esses produtos Você ajuda a evangelização continuar acontecendo E ainda tem um terceiro benefício O representante porta a porta também tem uma rendinha extra Que legal Às vezes a gente chega aqui alguns testemunhos de representantes porta a porta Que transformam por um tempo, por um determinado tempo de vida Na principal fonte de renda da casa Porque tá desempregado e tal Então tá aí uma dica pra você Representante porta a porta Deixa eu parar de falar porque a plaquinha já foi mostrada Beleza? Depois eu falo E Peter, dando continuidade à última coisa que vocês estavam conversando Legal, vai falando aí que eu vou voltando pro meu lugar É importante ressaltar Você estava falando ainda sobre a importância do pai Da correção e tudo mais Eu acho que uma coisa Imagino que uma coisa muito importante Eu não sou pai, mas eu vivi isso com meu pai Além de correção e tudo É você criar as raízes Do seu filho Você educar ele ali Você passar tudo pra ele Porque se você faz o seu filho criar umas raízes Naquilo que realmente Nos valores que você acredita Então quando chegar uma situação como essa que o Marlon passou Ele vai se lembrar daquilo que você passou pra ele Porque assim como o Marlon Já teve festas Quando eu ainda estudava Tava no colegial Terceiro ano, segundo ano Acho que a gente ia num churrasco Churrasco normal Festa de aniversário E ofereciam isso pra gente Mas aí cabe a lembrança do pai Então na hora que estava oferecendo Já chega pra lá Vai fazer outra coisa Ou dá uma risada E dá uma disfarçada E sai Então essa é a importância De você criar as raízes Ali do seu filho Dentro dos valores É isso aí Formar Ainda que o seu filho não te escute É legal isso que o Rafael falou E a gente volta A falar aqui com o Marlon também Dessa história Que é genial Maravilhosa Não pelas coisas ruins que aconteceram Mas pela reviravolta que Deus deu Na vida desse cara Então sim Nesse ponto É uma história realmente fantástica E por mais que pareça que nossos filhos não nos ouvem Ou que aquela correção está sendo inoportuna Ou sei lá o que quer que seja A gente precisa entender Que nós estamos fazendo os nossos filhos Tocarem em um solo concreto Que se chama vivência cristã Esse solo que é concreto E está na palavra de Deus Construir a nossa casa sobre a rocha Um dia esse cara vai lembrar desse terreno firme E vai voltar para onde ele aprendeu que é firme Igual quando a gente está afogando A gente olha para a terra, não é, irmão? A gente tem uma saudade da terra Quando você está afogando Porque você não tem ideia Mas vamos lá Vamos continuar conversando, Marlon? Começou a entrar a polícia no meio, cara Alguns episódios com a polícia A repreensão não veio dentro de casa E aí a polícia entra em ação Você lembra do primeiro episódio? Como começou a acontecer isso aí? Começou a ficar mais pesado E a polícia entrou em cena? Quando começou a ficar pesado mesmo E a polícia começou a enquadrar? Logo quando eu fiz 18 anos 17 para 18 anos Eu descobri, entre aspas, o Paraguai E aí eu comecei a fazer viagens internacionais Para buscar vários tipos de coisas Contrabando Contrabando E aí comecei a viajar E viajei mais de 50 vezes para o Paraguai Lá eu comecei a contrabandear anabolizantes Comecei a contrabandear também remédios alucinógenos Então droga Comecei também a contrabandear algo Que mexia muito comigo E eu tive uma experiência com a Porta da Misericórdia Quando o Papa instituiu nas dioceses Isso calmou meu coração Era algo que quando eu contava eu chorava muito Que é a questão dos remédios abortivos Eu calculo que pelo menos umas 500 crianças Tenham deixado de vir Ou realmente morreram A partir desses contrabandos O Marlon falou da Porta da Misericórdia Que o Papa instituiu a indulgência Com a ida aos santuários A confissão em dia E quando você passasse pela porta desses santuários Uma graça maravilhosa Chamada indulgência plenária Pesquisa sobre isso que é lindo Lavou o coração do Marlon Lavou mesmo E aí eu comecei a me envolver com muitas coisas E nessas viagens Tem a questão Principalmente na divisa Tem a represária muito grande da polícia Então nesse tempo A primeira vez Me parece Pelo que eu me recordo Foi exatamente na ponte da Amizade Na divisa do Paraguai com o Brasil Com Foz do Iguaçu Em Foz do Iguaçu E que eu fui parado na ponte mesmo Pela graça de Deus A polícia realmente não Não viu uma sacola que estava comigo Que estava com as coisas e tal E eu consegui passar Mostrei a mala Que estava com outros produtos e tal Que a gente levava para disfarçar E aí Pela graça de Deus mesmo Consegui me safar dessa Deus acho que tinha um plano Acho não Tenho certeza hoje Ele já tinha um plano para mim E não queria me ver dentro de uma cadeia E aí de lá para cá Eu comecei realmente A ter com mais frequência Eu fui Teve uma operação por exemplo Na rodoviária de Foz do Iguaçu também Com a Força Nacional e a Polícia Federal Que eles cercaram toda a ponte Ontem mesmo eu conversava com o Diácono Elenildo E aí conversando com ele Eu falei assim Elenildo É pela graça de Deus mesmo Que eu não fui preso Porque quando fechou A rodoviária De Foz do Iguaçu Eu da mesma forma Peguei minha mala E aí tudo fechado Os cães flarejadores Rodando e tal E eu passei com a minha mala Com tudo Não perdi nada Passei do lado deles E saí da rodoviária Como se nada estivesse acontecendo Então Realmente não dá para explicar Talvez Se o Marlon Com essa juventude Com essa ousadia Com essa inserção Já no mundo do tráfico Do contrabando Imagina esse cara Caindo De Paraquedas Dentro De um presídio Dentro do nosso Brasil hoje Uma penitenciária É aí minha gente Que eu Faço um parênteses aqui Não está na pauta Não Não está aqui Estou Está vindo no meu coração agora Por conta dessa Partida do Marlon É Deus acaba livrando E Deus é misericordioso Mesmo Com más intenções Deus tinha um projeto Lá na frente Por isso não permitiu Que você experimentasse isso Mas dentro de uma penitenciária Qual que é a probabilidade Desse menino Sair reabilitado de lá Qual que é a probabilidade No meio de outros bandidos No meio de crimes Ainda maiores do que esses Que ele estava cometendo A troca de experiências A revolta Enfim Aumentando A solidão Os complexos Enfim Esse furacão Todo dentro De uma penitenciária Jovem Agora quero falar Para você Que vive Falando que a sua vida É um problema Eu ia falar outra palavra Aqui Mas em respeito a esse horário Eu não vou falar Mas É isso mesmo Que você pensou A sua vida é uma Hoje Quero fazer um convite Para você A fazer Algumas visitas Para você ver Que não é só você Que sofre Nesse mundo Você fazer uma visita Numa penitenciária Você fazer uma visita Num hospital Você fazer uma visita Num asilo Entende? Tem muita gente sofrendo Porque Se esse menino Cai numa penitenciária Máxima Talvez ele não estaria aqui Com a gente Conversando Falando sobre o que Deus fez Na vida dele E aí A gente Valoriza Eu poderia falar Dos problemas Que acontecem Dentro das penitenciárias Né? Mas É um problema O nosso sistema Presidiário E aí A gente Eu prefiro Na verdade Exaltar As pessoas Que trabalham Nesses lugares Porque a probabilidade É pequena Mas é pequena Porque existem pessoas Que vão lá Falar do evangelho Falar de Jesus Cristo Vão lá Naqueles pátios Às vezes Arriscando a própria vida No meio De bandido Para poder falar Um versículo Da palavra de Deus Ali E muitas E algumas Algumas Poderiam ser mais Algumas conversões Acontecem E a gente Precisamos valorizar Demais Esses guerreiros Essas pessoas Ousadas E eu Clamo a Deus Que uma dessas pessoas Seja você Daqui para frente Entende? Porque talvez Num sistema Penitenciário Mais eficiente A gente falaria Que você Cairia num presídio Se reabilitaria Voltaria Mas só que Deus É misericordioso Ele sabe Do que poderia ser Se você caísse Dentro de um Sistema Penitenciário Desse E aí a gente Clama para que A gente não tenha Somente Braços levantados Para o alto A gente clama Para que nós Tenhamos também Braços estendidos Para o outro Certo? É esse o meu Adendo Dentro dessa conversa Com relação A isso que aconteceu Com o Marlo Que graças a Deus Não caiu dentro De um sistema Penitenciário No nosso país E Passando perto Da polícia ali Uma hora Ia cair a casa Não é Marlo? Você acabou se livrando Se envolvendo Em algumas Confusões Diretamente com a polícia Também aconteceu isso? Sim Teve uma vez Que em Medianeira Na viagem de Foz do Iguaçu Para o Rio de Janeiro Eu fui Teve uma operação Em Medianeira E aí nessa operação Eu acabei Caindo dentro dela E mais uma vez Eu vi a misericórdia De Deus Deus me queria Muito mesmo Eu Logo Já sabiam De mim Cadeira 22 Desce E aí Eu desci Polícia Força Força Nacional Polícia Federal Receita Federal Tudo em volta Das minhas malas E aí O policial Ele pegou No local Onde estava A droga E na verdade Era medicamento Era medicamento Alucinógeno Ele pegou E aí o material Ele não balançava Ele balançou Assim na minha frente Olhou dentro do meu olho Eu falei Pronto Estou preso Agora foi E aí Ele julgou E falou assim Não, não é nada Não Ele não Não está com nada Não Pode fechar a mala Aí eu peguei Para fechar a mala Quando eu comecei A fechar a mala E por que você está Fechando a mala rápido Eu falei Ah meu irmão Estou nervoso E tal Ele falou assim Não, tá bom Pode fechar a mala Pode colocar dentro Do ônibus Então eu tenho certeza Naquele momento Deus olhou assim Foi o olhar de Deus Para mim De misericórdia Mais uma vez E aí a gente imagina também Pode fazer um fundinho A gente imagina também Imagina esse policial Olhando para você E talvez Eu estou dando uma hipótese Imagina esse policial Olhando para você E vendo o filho dele Também Ele olhando para você E pensando Meu Deus Meu filho teria uma chance Se um policial Pegasse ele Né Né E Esse policial também Claro né Deus agir em tudo Mas aí de repente Deus pega e manda um anjo Para você Cara Que é o seu padrinho Padrinho Para quem não sabe Quando o pai da gente morre O padrinho assume O espaço de pai Padrinho é muito importante Essa função de padrinho É muito importante Se você é padrinho Escuta o que o Marlon vai falar O que foi o padrinho Na vida dele O que o padrinho O que o seu padrinho Como que foi o encontro Com o seu padrinho Cara É Para começar né Meu padrinho Foi um padrinho Ausente né Ele não fez O papel dele A princípio né É O nome dele é guerreiro Ele é pregador da palavra Ele já até veio É Não me recordo se foi no PH Mas veio aqui na canção nova De um testemunho Ele prega todos os sinais de semana Todos os encontros Do Rio de Janeiro Esse cara roda É um testemunho tanto Ele é esposa dele né Ele no tráfico Nas drogas E ela no perdão mesmo né Diante de toda a adultéria e tal É Bem parecido até com o meu testemunho E aí ele Ele caminhando assim na rua Ele me encontra Depois de anos Sem mandar uma mensagem E ele pergunta Eu falo assim E aí meu afilhado Tudo bom Ele tem uma voz bem grossa Ei tudo bom Eu falei Tudo guerreiro Graças a Deus Tranquilo Ele falou assim E aí Como é que está com a vida Com Deus Aí naquele momento assim Um momento talvez de desespero né Eu falei com ele que Como que minha vida poderia ter tomado um rumo religioso Um rumo em Deus Se o meu padrinho que é pregador da palavra Nunca me convidou para participar de nenhum encontro De nenhum grupo de oração E aí ele Tomou um choque né Que ele não esperava né Normalmente recebe muitos agradecimentos de pessoas estranhas né E aí ele falou Meu afilhado Eu cheguei d'água Você me perdoa Eu vou te chamar para o encontro Chamado bate meu Na semana que vem Você topa aí Eu falei Claro que eu topo E aí ele Outro dia já me ligou Falou Tá certo Você vai procurar um cara Chamado Hudson Ele sabia que eu ia na cidade de Itaperuna E lá ele vai conversar com você Aí eu Na mesma semana Já fui encontrar com esse Hudson né Aí ele queria me conhecer Falou E aí Como é que tá a vida Eu falei Tá ótimo Tá tudo bem Aí ele é bem questionador Ele questionando E eu Fechadão Falei Tá tudo tranquilo E a vida com Deus Tá ótimo E aí O que você espera do encontro Eu falei Ah Passar um final de semana E aí esse cara Enche meus olhos Pra ir pra esse encontro Ele fala que vai ser um encontro Que vai mudar minha vida Vai ser transformador Independente daquilo que eu tava passando É um cara que me ajudou muito Na caminhada Agradeço muito Aí eu fui pra esse encontro Cheguei lá nesse encontro Sem Sem vontade mesmo Me recorda Eu indo pro encontro Eu Rodei com o carro na pista E aí eu senti Uma forte presença do mal mesmo E aí Me lembro De eu Trocando pneu Que o pneu acabou estourando Eu falei assim Se Se for uma força do mal Se for algo do mal Eu Eu comecei a aclamar a Deus Pedi a Deus Falei assim Olha pra mim Deixa o problema Chegar nesse lugar E aí eu fui Nesta sexta-feira É Não tinha assim Nenhuma expectativa A sexta-feira rodou Acabou a sexta Fomos dormir Aquela vontade de ir embora Fomos no lugar errado Aí logo no sábado de manhã O Padre Roger Da Canção Nova Padre Roger Luiz Ele era o padre Que estava lá No final de semana inteiro E aí ele começou a pregar E ele Ajoelhava Ele chorava no chão Ele deitava no chão Pra rezar E eu falava Gente É Na minha cidade Não tem padre assim não Eu queria um padre assim Na minha cidade O gol de Itaperuna Aí quem estava do meu lado Sempre comentava Não, ele é da Canção Nova Mas eu não tinha noção Do que Era a Canção Nova Aí ele Aí eu comecei Toda hora que ele aparecia Eu falava Nossa, que padre é esse Nossa senhora Esse padre é bom demais Aí eu comecei a prestar atenção Em tudo que ele fazia Falava e tal Teve um momento Que ele vinha Com o Santíssimo E aí vindo com o Santíssimo Ele chegou Próximo de mim E aí quando Estava bem pertinho Assim Eu falei Senhor Eu não estou preparado Para ter esse momento Não estou realmente Bem para isso E já chorando também E aí ele Aí ele passou Na minha frente Com o Santíssimo E eu agradeci Falei Deus, o Senhor Me entendeu Obrigado Não ter vindo Agora E não é a hora ainda E aí eu agradecendo Ele na hora que eu abro O olho de novo Padre Roger estava Com o Santíssimo Na minha frente E aí como se fosse Uma voz Acho que foi a primeira vez Que eu ouvi uma voz Que é ele que sabe A hora O tempo Ele foi muito forte Aquilo para mim Mas Beleza Foi de manhã E continuou o encontro Aí eu passei A não prestar Tanta atenção Nas coisas Para realmente Não me prender Ao que estava acontecendo Com medo de acontecer Isso de novo Apesar de ninguém Me conhecer naquele lugar Eu estava Querido Entrear Asso de fraco Chorão Aí quando foi No sábado à tarde Que eu tive Uma mega experiência Mesmo com Deus E ali foi Encontro pessoal Com Jesus É Olha É um privilégio Apresentar esse programa Por causa Desses momentos E agora Marlon Nós recebemos aqui Um vídeo De uma pessoa Que Né Foi essencial Foi Importantíssimo Para essa mudança Toda E nós vamos Ouvir agora O seu padrinho O seu padrinho Mandou um vídeo Para a gente E a gente vai Acompanhar agora Roda o padrinho Do Marlon Para a gente ouvir Vamos lá Oi filhado Que Deus te abençoe Hoje e sempre Hoje por várias vezes Passou pela minha cabeça O filme do nosso reencontro E eu me lembro Naquele abraço Eu perguntava para você E aí filhado Como você está E você respondeu para mim Como poderia estar bem Se o meu padrinho Me abandonou Mas naquele momento Com certeza Deus me usava Para te fazer um convite Para participar de um encontro E você aceitou aquele convite E me lembro também Que muitos obstáculos Muitas barreiras Foram colocadas na tua vida Para que você não fosse Naquele encontro Mas você conseguiu vencer Os obstáculos As barreiras E você foi naquele encontro E a partir dali A partir de então Renascia um novo malo Renascia um novo homem E hoje eu quero te parabenizar Irmão Pela sua determinação Pela sua coragem Pela sua mudança de vida Pela sua perseverança E quero dizer para você Irmão As suas orações O seu testemunho As suas pregações Leva muita pessoa A conversão E digo para você Irmãozinho Estaremos sempre juntos Você sabe O quanto que eu te amo O quanto que eu te quero bem E digo mais Juntos com Jesus Nós somos muito mais fortes E pode ter certeza Que nós vamos derrubar Muitas barreiras Saquear o inferno E povoar o céu Isso aí O padrinho Como o nome do padrinho Marlon Geraldo Guerreiro Geraldo Guerreiro O guerreiro Deus te pague Viu Deus te pague Por tudo isso Olha o presente Que você nos deu Olha o presente Que você deu para a igreja Por um convite Parece tão óbvio gente Um convite Pode separar uma pessoa Do pecado E levar Aos eleitos de Deus Convite Vamos esquecer isso não A gente Cantou Experimentou um pouco Dessa música No instrumental com Brazosa E agora a gente vai cantar Noites Traiçoeiras Daqui a pouquinho A gente volta Tá bom? Vamos lá Fica aí Daqui a pouquinho A gente volta Deus está aqui Nesse momento Tua presença É real Em meu viver Entregue Tua vida A teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus nos trouxe aqui Para aliviar Este sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos Escuta isso, querido E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh 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 Oh, 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 oh Irmão, quero te dar a paz A paz inquieta do Senhor Ao Cordeiro de Deus Que os seus pecados perdoou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tira alto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade e a vida O pão da vida Que a vida que desceu do céu É a luz do mundo Que brilha nas trevas Irmão, com o meu abraço Eu comungo com você A minha paz Essa é minha oração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi Brazós, pra quem não sabe essa música é do Brazós viu gente Ah garoto, bom demais viu Missões do Brazós Aliás, acampamento PHN tem Luau do Braz, tá certo Você que vai vir aqui pra canção nova Luauzão, que musicão cara Nossa, deixa a gente com foto de ar meu Pelo amor de Deus Ó, já falei pra você do PHN, ainda não? PHN 2020, de 15 a 19 de julho Você aqui e nós, e é pá, e é free e fro Já ouviu falar disso aí ou? Não, copiei agora aí É o bem estilo Trevisan, né? Copiei, copiei Nosso querido irmão aí, Trevisão, abraço Trevisan Tá certo, isso aí Simbora então O João ficou triste, você nem deixou ele fazer o solinho É mesmo cara, é porque tá corrido o João Tá corrido o João O Braz, a gente vai fazer um pormenor aqui, um somzinho Aí a gente vai dar um ênfase no menino Deixar ele também Depois no final repete a música Mas deixa só o solo Só o solo pra acabar Só pra ele se realizar Ele veio aqui só pra isso Vamos lá, vamos continuar a conversa aqui Marlon Cara, a gente terminou o segundo bloco Emocionante demais A partilha do seu padrinho E nessa continuação da história Ainda no encontro Pra gente poder dar sequência Mais alguma coisa aconteceu Claro, você teve aquela experiência com Jesus E algo mais Deus falou pra você Que talvez E que você entenderia, na verdade, mais na frente O que foi? Qual foi? Que contato foi esse? O que Deus mexeu aí em você? Por volta de umas duas, três horas da tarde do encontro Ou seja, já estava na metade do encontro Eu não me sentia ainda chamado pra nada Um pregador que até então não conhecia Nunca tinha ouvido falar nem de mim, nada Chama Reginaldo Braz Ele é fundador de uma comunidade Chama a comunidade Aliança Trindade Santa Que esse projeto Bartimeu É um dos projetos da comunidade Ele começou a pregar E ele pregou na história do filho pródigo Eu falei, ah, essa história é a única história que eu conheço Na Bíblia, né? E aí eu prestei atenção Falei, essa eu gosto E aí ele contou a história do filho pródigo Chegou num momento e ele falou Mas o filho pródigo que eu estou falando Eu salvei a vida dele três vezes E aí, esse eu não conheço Aí ele falou assim A primeira vez eu te segurei pelos braços E aí Deus me deu uma visualização de uma imagem Eu capotando de carro E um acidente que eu tive E aí quando eu consegui subir a pirambeira Uma mulher chegou pra mim e falou assim Nossa, Deus te segurou pelos braços Você não está machucado, filho? Eu falei, eu não estou machucado E aí, beleza Eu já fiquei impactado com aquilo E ele falou assim A segunda vez eu te segurei com a palma da minha mão E nenhuma dessas vezes eu me recordava mais Foi passado, passou E aí eu bati de frente com uma árvore Em alta velocidade Bati de frente com uma árvore E caí dentro de uma água De um riacho E aí quando eu caí dentro do riacho Eu consegui sair assim Aí veio uma equipe de segurança Que estava na estrada E o cara me falou Falou assim Nossa senhora Essa árvore foi a mão de Deus Porque se você não tivesse batido nessa árvore Você cair lá dentro da água E você não tinha como salvar mais A velocidade você estava E tal E aí ele estava logo atrás de mim E aí foi impactante já Ele falou assim A terceira vez eu fui pessoalmente A seu encontro E aí eu falei Gente Eu nunca tive encontro Pessoalmente com Deus Ele falou assim Aí não Aí me veio a visualização Eu sofrendo um acidente na Dutra Meu carro Estourou os dois pneus Em alta velocidade também E aí eu consegui parar o carro Quando eu parei o carro Parou um homem E ele falou assim Tira teu carro daí Eu falei assim Não sei Não consigo tirar Ele falou Seu carro está funcionando Tira teu carro daí E aí eu peguei o carro Entrei no carro E o carro batendo A roda toda amassada Consegui tirar o carro Quando eu tirei o carro E abri a porta Passaram três sequências De carretas Seis carretas Duas e duas Ou seja Uma delas ia me pegar Quando eu consegui Eu fechei a porta rápido Quando eu consegui sair Eu vi que era uma pirambeira De um lado Ou seja Eu não tinha para onde ir mesmo Um dos caminhões Ia me pegar E pegar o carro também Se ficasse no meio da estrada Que eles não tinham Nem para onde desviar As carretas E aí Aquilo foi muito impactante Para mim Mas eu ficava ainda assim Deve ter uma pessoa Muito parecida comigo Uma situação bem semelhante E aí ele continuou pregando E ele começou a falar Há 40 dias aconteceu isso Há tantos dias aconteceu isso Situações que só eu mesmo sabia E aí ele falou assim Há dois dias aconteceu isso Quando você estava vindo para cá O inimigo de Deus Tentou te impedir Aí eu falei Cara Esse cara sou eu Aí ele falou assim Você não está entendendo Que eu estou falando com você Pegou Bateu a bíblia assim E desceu E aí Veio já Eu estou falando com você Eu estou falando com você E aí Chegou na minha frente Assim e falou Eu estou falando com você E aí Me abraçou E ali ele falou coisas Que eu teria vergonha Se eu tivesse contado No microfone Então Foi uma experiência Impactante mesmo Foi um chamado mesmo E ali Deus falava através dele Ao meu ouvido Coisas que jamais Poderia imaginar Que poderia acontecer Vou dar um recado Para você que trabalha Com retiro para jovens Não Desista Dos retiros Para jovens Não desista De levar jovens Para retiro Padres Abram as portas Das paróquias De vocês Para retiro Para jovens É difícil Não Não dá Visibilidade Não dá fama É retiro fechado Não é transmitido É um rala Gigantesco Os locais Que o povo Arruma A barulhada Que o jovem faz Irrita a gente Aí o nego Vai para o encontro Não querendo fazer Com o encontro Por que que vai? É difícil Você tem vontade De matar o cara Quando ele vai Mas meu Tantos benefícios Que acontecem Dentro dos retiros Tantos milagres Acontecem em retiros Para jovens Pelo amor de Deus Não desistam De trabalhar Não desistam De trabalhar Para os jovens E é por isso Que hoje Aqui Diante de vocês Não foram Eu não comecei A trabalhar com jovem Depois que eu entrei Na Canção Nova As pessoas As pessoas Que me acompanham Já de muito tempo Na minha trajetória Sabem que eu sempre Trabalhei com jovens Eu estudei Em escola salesiana E fiquei apaixonado Ainda mais Pelos jovens Pelo amor Que Dom Bosco Demonstrava Pelos jovens E é por isso Com jovens Como esse tal A vida do Marlon Tudo aquilo que Por Deus Ele experimentou Na comunidade De aliança Trindade Santa A alegria De recebê-lo Em um dos nossos projetos Denominado Bartimeu Que tem essa finalidade Mesmo Um projeto Que resgata A pessoa E a leva Para junto de Deus Em um encontro pessoal Foi exatamente isso Que aconteceu Com o Marlon O Senhor O encontrou Trouxe para junto de si E é claro Fez dele um discípulo E hoje Esse discipulado Tem gerado frutos Através de uma Evangelização eficaz No lugar onde ele está Na faculdade No trabalho Em casa E isso para mim É uma alegria imensa Viver então Esse discipulado Junto ao Marlon É entender Que o Senhor De fato Ele chama Ele capacita Ele elege E ele envia Hoje Nós experimentamos Isso Marlon é Um filho espiritual Que o Senhor Me concedeu Junto A toda Nossa comunidade A comunidade Aliança Reginaldo Reginaldo Deus abençoe Que voz Impactante Impactante Que legal Muito bacana Acompanhar E ver esse vídeo Do Reginaldo Mandou com todo carinho Aqui para nós Você falou Sobre essa questão De não dar visibilidade Muito pelo contrário Dá é gasto Gasta mais Do que recebe Que a ficha É 40 50 reais Sofre perseguições Com polícia E tudo mais Porque o projeto Bate Meu Ele é voltado Para pessoas como eu Ou pior do que eu Ou sabe Ou pessoas que estão Realmente sem expectativa Nenhuma Tem Bartimeu Que dá 15 20 moradores de rua Tem Bartimeu Que dá 10 15 traficantes Dá duas Três facções No mesmo encontro E aí não pode Nem deixar no mesmo quarto No primeiro dia E aí no final do encontro Eles estão se abraçando É realmente Fantástico E realmente Não tem nenhuma Visibilidade A sociedade em si Não abraça Toda sociedade Abraça Porque a gente está Acolhendo Pessoas Que estão Realmente No fundo do poço É por isso que nós estamos aqui Irmão O PHN é para isso É para mostrar O que está acontecendo Com os jovens É para mostrar histórias É para mostrar O que está acontecendo Nesses encontros Mostrar gente Que está no silêncio Dando sua vida Para a salvação De muitos jovens Que não encontram Amor Talvez dentro de casa Certo É por isso que nós estamos aqui É por isso que esse programa Está no ar Mais de 20 anos Qual o programa Que você tem memória Que tem mais de 20 anos Toda semana Semanal Certo É por isso que a gente Está trabalhando Então Marlon Nós estamos no finalzinho Do programa Rapidinho Como foi Porque é um processo Parece que acontece Um encontro Tem um encontro pessoal Com Jesus E o cara Sai de lá Como se Resolveu Acabou Não tem mais nada É só Paz e harmonia E tudo mais Nós temos 12 minutos Dani Vou seguir certinho O seu horário Temos 12 minutos Para você falar Para a gente Foi difícil Porque você estava No meio do tráfico Deixar o tráfico As pessoas Que estavam acostumadas Com esse seu trabalho Entre aspas Como é que foi Deixar esse ambiente Do tráfico E como é hoje Para você Bom E responde isso primeiro Depois eu A outra pergunta Com relação ao seu trabalho Evangelizador Hoje Mas Em princípio Como foi Deixar Abandonar Essa vida E Mostrar para as pessoas Que te acompanhavam Até então Que você mudou Como é que foi isso? Foi muito difícil Porque primeiro As pessoas Não tinham credibilidade E logo em seguida As pessoas já começaram A saber O que eu vivia Então Já não tinha como Esconder Aquela Realidade Que eu vivi Então As pessoas Não davam Credibilidade Inclusive Por exemplo Meus pais Chegaram a falar Que eu estava demais Era muito Então até mesmo A família Já começa Eu lembro do meu irmão Falando Você teve uma lavagem cerebral Nesse encontro E tal Isso não vai durar muito não Então A maioria das pessoas Não dava muita credibilidade Tinha o apoio Da Tamara Minha noiva Que está ali O Mara O Mara O Mara pode vir aqui Tamara O Mara pode? O Mara A Mara está gravando Tudo Nós temos três câmeras aqui Não é suficiente Para a Mara A Mara está gravando ali Sobre aqui querida Isso Vamos terminar o programa Com a Mara também Do ladinho aqui do Marlo E É A Mara Vocês se conheceram Tamara Tamara Desculpa Tamara Olha eu falando o nome errado O Marlo A Tamara Você encontrou ela Você conheceu ela Já nos encontros É isso ou não? Não A Tamara Ela vem comigo Junto no tráfico mesmo Ela estava envolvida Essa bagunça toda Exatamente Ela sabia das coisas Das situações E tudo E A vida A vida continuava Ela estava comigo Já vai fazer 11 anos Então ela estava comigo Desde a época Realmente do tráfico Eu fiz o encontro O Bartimeu E falei Você tem que ir Para você entender O que eu estou vivendo Porque até ela mesmo A princípio falava Que eu estava demais Porque eu comecei Eu percebi Que eu tinha necessidade De realmente estar Todo final de semana No lugar desse Você não ia sair fora E aí Às vezes ela Não compreendia mesmo Traz aqui Olha isso aqui Gente Isso aqui é programa PHN ao vivo Dani Deus lhe pague Irmã Trouxe o banquinho Aqui para Tamara Tamara mesmo Falei certo Agora Então está certo Tamara Foi uma mudança mesmo Radical O cara chegou O que aconteceu Com esse cara O que está rolando Que parada que é essa Você achou Que ele estava doido Foi É No começo Eu falei Nossa Está demais E eu morava fora Eu morava em Pirabitinga E estudava em Macaé E todo final de semana Que eu ia Ele queria ir para a igreja Eu falava assim Não Não vou Eu tenho que sair Eu tenho que ver minha família Realmente no começo A família dele criticava Eu criticava A minha família criticava Então A situação Meu irmão Por um lado A vida inserida no tráfico Era um desgaste Era uma tensão E tudo mais E aí quando você decide mudar Todo mundo É difícil É aquela história Mal comparando Mas aquele ditadinho Se corre o bicho pega Se ficar o bicho come De todo lado a gente tem A luta é diária Não tem jeito Mas mesmo assim Permaneceu firme E as pessoas começaram A perceber Pela sua constância Que era sério O negócio Até a Tamara Participar também Do encontro E O que mudou Vocês dois Você fez o encontro Ela fez o encontro O relacionamento Exatamente O que aconteceu A gente tinha uma vida Sexual ativa Tinha uma vida Até desregrada mesmo E eu não me imaginava Realmente um dia Quando as pessoas falavam Comigo de castidade Era muito distante Para mim Eu não conseguia visualizar De verdade mesmo Eu falava assim Ah cara Isso aí não dá para mim Não Isso aí Já está bom Larguei o tráfico Larguei as drogas Larguei tanta coisa Já Abandonei tanta coisa Isso não rola E Foi através do servir De servir realmente a Deus Começamos a ser chamados Para servir em encontros Como intercessor Descobrimos nosso ministério E aí Sendo acompanhado Pelo Reginaldo De Reginaldo Vira meu diretor espiritual Começa a me direcionar Também teve um grande amigo Também do projeto Bartimeu Que chama Boneco Wesley Perido dele Boneco Que também me deu muita força Acreditava em mim Porque realmente Eu achava que Em encontro Eu ia o resto da vida Servir lavando banheiro Que eu falava Gente Me deixa aqui na faxina Que está ótimo Eu não imaginava Que um dia Deus ia me chamar Para algo diferente disso Legal Então a gente entra No âmbito agora Do seu trabalho hoje Do trabalho de vocês hoje Qual que é o trabalho Do Marlon de fato Trabalhando hoje Para Deus Aí sim A gente soube um pouquinho Da sua vida profissional No início do programa Aliás Fica um recadinho Para você ver A reprise do programa Nós temos o nosso Youtube Youtube.com Barra Canção Nova É isso mesmo, Nani? Youtube.com Barra TV Canção Nova Youtube.com Barra TV Canção Nova E lá dentro das playlists Você tem o PHN Certo? Então Esse programa Na íntegra Vale a pena você assistir Está lá no Youtube Vai atrás Que está muito legal E Você falou da sua vida profissional Um pouquinho para nós Mas O seu trabalho para Deus hoje O que o Marlon faz hoje? Eu tinha muita dificuldade De participar de um grupo de oração Porque eu Trabalhava durante o dia Faculdade À noite Final de semana Ia para os encontros Ou ia via família Que aí eu passo a resgatar A questão família Que eu já não tinha Um bom relacionamento Com meu pai Eu não falava com meu irmão Então Meu irmão mora no Rio Eu comecei a frequentar A casa dele E resgatei essa amizade Através do Bartimeu também Eu levei meu irmão Para fazer o Bartimeu E lá ele me pediu um abraço E nós resgatamos Nossa amizade A gente é muito amigo Com meu pai também Levei meu pai Levei minha mãe Levei todo mundo E aí Comecei a realmente Envolver toda a família No projeto Envolver nas coisas de Deus E E aí envolvido ali Nas coisas de Deus Eu comecei a Me cobrar Um grupo de oração Precisava perseverar No grupo de oração E E aí no encontro Deus convida a gente A ser de Deus Dentro da nossa Faculdade Através até mesmo De uma pregação Do Reginaldo Eu senti que era para mim E um amigo também Que estava lá dentro Da mesma sala Que eu na faculdade Também sentiu que era para ele E aí Nós conversamos Começamos a conversar Nesse sentido A faculdade tinha missa Uma vez no mês Uma faculdade católica Muitas imagens Nossa Senhora Queria até agradecer A eles A abertura Nós fomos numa missa E nessa missa Nós procuramos saber Como que a gente poderia fazer Para ter esse grupo de oração Lá a gente encontra A Roberta Que é a coordenadora acadêmica E a Roberta abre as portas Da faculdade Só marcavam Marcar uma reunião Marcar uma reunião Oramos lá Arrumamos um dia Que é quarta-feira até hoje E começa a perseverar Dentro desse grupo de oração Na faculdade Grupo de oração universitária Isso Que maravilha Cara Meu É uma transformação Gigante Uma história Enfim Nós temos esse tempo de PHN Mas é um tempo curto É apenas para a gente conhecer Um pedaço Dessa história maravilhosa O Marlon falou De um amigo da faculdade É o Kaique? O Kaique Deus me deu a graça De tê-lo Esse ano Conosco Ele é Seminarista Da comunidade Canção Nova Olha o Kaique Da comunidade aqui Exatamente Pelo amor Desculpa O Kaique com certeza Está assistindo Irmão Desculpa aí Perdão Ele falou do amigo Da faculdade Mas não Seminarista Da Canção Nova Teve a oportunidade De conhecer também O Marlon E cara Esse Kaique daqui Pode ter os outros Kaiques por aí Mas o Kaique daqui Da Canção Nova Também mandou um vídeo Para você E a gente vai acompanhar agora Roda aí Marlon Meu grande amigo Meu irmão Quando eu fui embora Da sua casa Há uns dias atrás Eu disse que não era o fim Era o início De uma longa história Você e Tamara São um homem A mulher de Deus Eu não tenho dúvida disso Eu conheço a história De vocês Eu conheço vocês Eu morei junto com vocês Obrigado por tudo Que vocês fizeram por mim Enquanto a minha irmã Teve câncer No ano de 2019 Eu precisei sair da Canção Nova Me ausentar da Canção Nova E vocês se tornaram A minha comunidade Durante esse tempo Foi uma benção Para vocês Foi uma benção Para mim Mas eu quero dizer Que vocês fizeram O ano Que era para ser Um ano terrível Um ano de se esquecer Um ano de tristeza Vocês fizeram esse ano Ser um dos melhores anos Da minha vida E eu vou levar você Vou levar Tamara Para o resto da minha vida E vocês têm com certeza A gratidão Não só minha Mas dos irmãos Da Canção Nova Que também puderam Estar com vocês Estar conosco Nesse tempo Eu só te agradeço De verdade Marlon Eu conheço a sua vida Sei que você tem Um testemunho de vida Maravilhoso E eu sei que Deus Quer te usar E você está aí No programa PHM hoje É isso É Deus te usando Para levar esse Deus Que você vive Para outras pessoas Um grande abraço Irmão Irmão Deus te pague Eu não sabia Fui pego de surpresa Agora De saber O que você fez Por um irmão meu De comunidade Deus te pague Uma situação dessa Que eu caí na rua Não é uma situação fácil E vocês estavam ali Sendo a comunidade dele Olha o que ele disse Vocês foram a comunidade dele Nesse tempo Né Que coisa maravilhosa Tem um VT também Mais um que chegou Esse eu não vou falar Quem mandou E a gente vai saber De surpresa Quem mandou esse VT Para você Uma pessoa especial Especial mesmo Que eu acho Que te conhece bastante E que Está muito com você E vamos Bom Em surpresa Vai lá Roda o VT Vamos ver Meu amor Hoje eu estou aqui Para falar um pouquinho Da nossa caminhada Junto Da nossa vida Junto São 10 anos De namoro De noivado Também E agradecer Primeiramente a Deus Por ter te colocado Em minha vida Ter colocado você Na minha história E também Agradecer a você Que foi através Do seu primeiro passo Indo ao Bartimeu Aceitando aquele convite De ir ao Bartimeu Que a gente começou A viver uma vida Em Deus Você foi Depois você me levou Para o Bartimeu E ali foi plantada Uma semente A gente ainda está Cultivando ela Ainda está crescendo Mas a gente Já está Com os pés Mesmo firmados Em Deus E foi através Do Bartimeu Que a gente pôde Almejar a santidade Ver que isso Era para nós Que a gente Precisava de Deus Tanto na nossa vida Como no nosso relacionamento E agradecer Dizer que eu te amo Muito Que esse ano De 2020 Está sendo muito especial Para nós Porque vai ser O ano Da nossa união Em Deus Nosso casamento E é isso Agradecer muito Pela sua vida Que Deus continue Vendo Fazendo muito Por nós E dizer que eu te amo Muito Beijo Tchau Que lindo Gente Próxima vez Que você tiver A oportunidade Dá um abraço Nessa moça Que eu acho Que ela deve gostar Bastante de você Te ama muito Quando que é o casamento Gente? 25 de abril Desse ano 25 de abril Quando chegar Daqui a 25 dias Quando chegar o PHN Vocês já vão estar casados Então Eu quero encerrar Esse programa E vou dizer Para vocês O que eu senti Tendo vocês dois aqui Vocês Na minha opinião Claro Tem os seus trabalhos Lá no Bartimeu Enfim O grupo de oração Eu não estou te colocando Enfim O seu trabalho O que você faz Enfim O seu chamado Mas na minha opinião Na minha opinião Conversando com vocês Um pouquinho aqui É o primeiro contato Que eu estou tendo com vocês É aqui no programa Vocês são Para mim Um exemplo De um casal PHN Vocês são um casal PHN Você que está em casa Se você quer levar Para o seu retiro Um casal Que fale Da luta Contra o pecado Do por hoje Não E vocês queriam Um casal Que representasse Um PHN Eu dou uma indicação Para vocês Marlon E a Tamara Marlon e Tamara Meu Deus Abençoe Enfim Todos os agradecimentos Do mundo Vai ser pouco Por vocês serem Quem são E por tantas E tantas pessoas Que vão chegar Perto de vocês Tá certo Cara Sua vida Não vai parar Meu Depois desse PHN Eu estou falando Para você Sua missão Vai crescer Demais Certo Deus abençoe Vocês E se Deus quiser Eu quero encontrar Vocês mais vezes Aqui no PHN E no acampamento Também Tá bom Deus abençoe Gente Isso Isso É PHN Isso É por hoje não Sair do tráfico E construir uma vida nova É por hoje não Por hoje Eu não vou mais pecar Deus abençoe Deus abençoe Irmão Deus abençoe Valeu Fael Deus abençoe Irmão Valeu Dani Valeu galera Equipe técnica Deus abençoe Todos vocês Valeu banda Não podia terminar De maneira melhor Pare de se maltratar Chega Por hoje não Por hoje não Vou mais pecar Vamos lá Para hoje Simbora Pare de se maltratar Não queira Aos outros culpar Diga Por hoje não Por hoje eu não Vou mais pecar Estendar A tua mão E abra O seu coração Volta Pro teu Senhor E se abra A restauração Com Cristo Você vai superar Todas as bandeiras Passar Tudo o pecado Vem ser Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau 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 Tchau